Fala pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro, eu sou graduado em Geografia pela Unimontes, sou mestre em Geografia, especialista em Geoprocessamento e eu trabalho com Climatologia, Geográfica, trabalho com pesquisa nessa área desde quando eu ingressei nessa área de pesquisa acadêmica, mais ou menos em 2013, 2014. E eu queria falar a respeito da chuva em Montes Claros ontem, a chuva de grande proporção, que causou muito estrago, eu vi muito nas redes sociais o pessoal assustado com a chuva no momento e depois as notícias que foram surgindo, mas eu queria comentar a respeito de uma coisa que me chamou a atenção, que foi que os portais de notícia, principalmente os portais de notícia grandes aqui da região, que noticiaram a respeito do temporal, falaram muito a respeito dos estragos, da chuva, mas eu não vi, pode ser que às vezes a televisão tenha falado alguma coisa, eu não assisti o jornal local hoje, não assisti o TV, mas eu não vi nada falando a respeito do que causou essa tempestade, esse temporal de grandes proporções em Montes Claros. Pessoalmente, por tudo que se apresentou, por todos os registros e por tudo que aconteceu, o fenômeno tem todas as características de ter sido um mesociclone, que foi uma nuvem muito grande, uma cúmulo nimbus, que provocou essa tempestade, ela trouxe ventos muito fortes, rajadas de vento muito fortes, coisa de relâmpagos, raios, trovões, o granizo, e principalmente o que me chamou muita atenção foi a foto que mostrava bem, na foto, nas filmagens, que no centro dela tinha uma formação meio cilíndrica, assim, em forma de cone, que é uma característica de zona de baixa pressão, de uma tempestade que entrou em contato com uma zona de baixa pressão, configurando, assim, um mesociclone para essa região nossa aqui, uma região mais quente, esse tipo de ocorrência climática, de fenômeno meteorológico, é, de certa forma, mais comum, principalmente nessa época do ano. O que me chamou muita atenção foi que a impressão que eu tive é que essa chuva pegou a cidade desprevenida, né? Ninguém parece que estava esperando que fosse cair uma tempestade dessa proporção em Montes Claros, ontem à tarde, eu posso estar falando de forma meio equivocada, eu não assisti o MGTV ontem, também não assisti hoje, mas eu não vi ninguém falando, assim, né, jornal, televisão, nenhum órgão falando, assim, olha, pode ter ocorrência de uma tempestade nas próximas horas no município e se preparem e evitem a área de lagamento, eu sei que hoje em dia tem um sistema do Instituto Nacional de Meteorologia que faz esse serviço, né, de avisar com antecedência, né, essa previsão do tempo de fenômenos mais severos e também tem os aplicativos, né, de meteorologia de celular, por exemplo, o Google, ele solta alerta de meteorologia, meteorologia, às vezes, quando antes de uma chuva, enfim, ou onda de frio, onda de calor, seca, baixa humildade, o Instituto Nacional de Meteorologia tem esse sistema de alerta e aplicativos em geral de meteorologia de celular também. Mas eu acredito, pessoalmente, que é necessário e vai ser necessário cada vez mais que as cidades, principalmente cidades médias, né, e cidades de grande porte, tem os sistemas próprios de centros de pesquisa espacial, meteorológica e climatológica, para poder estudar e prever com mais facilidade esse tipo de ocorrência, esse tipo de fenômeno, para evitar que situações como as que foram vistas, né, nos jornais, nas redes sociais, ontem em Montes Claros, aconteçam. Não existe forma de você impedir que aconteça uma tempestade como a de ontem, mas existe como você prever antes que ela chegue no município, né, com hora de antecedência e planejar para que as consequências que esse fenômeno traga sejam menos prejudiciais para as pessoas que vivem, principalmente, em grandes zonas urbanas, como é Montes Claros, por exemplo. Eu falo com um pouquinho de conhecimento, porque, tendo, né, trabalhado já algumas vezes com pesquisa nessa área, né, na minha dissertação de mestrado, no meu TCC, eu sei que são poucas cidades, são poucos lugares, em geral, falando aqui da nossa região, né, Minas Gerais, principalmente região central e norte de Minas, são poucas cidades que têm um sistema de previsão do tempo e de meteorologia, de registro de dados local e focado na realidade daquele município. O que é muito prejudicial para a ciência, porque com menos material registrado você tem menos fontes de pesquisa e também porque as grandes cidades que têm um sistema robusto de previsão, que é um sistema que é voltado para a realidade daquela cidade, ela está habilitada a proporcionar para os seus moradores mais segurança, porque você consegue alertar a população e trabalhar para que áreas de risco sejam evacuadas com antecedência, vias públicas que são sujeitas à inundação sejam evitadas. E, assim, eu não conheço, sinceramente, se existe algum sistema desse tipo voltado para Montes Claros, local de Montes Claros. Eu sei que na Unimontes tem uma estação, mas eu não sei se ela está operacional, enfim. Eu sei, um exemplo que eu conheço, que eu acompanho no dia a dia e que eu acho muito bacana é o da Defesa Civil de Belo Horizonte. A Defesa Civil de Belo Horizonte diariamente solta o boletim da previsão do tempo, que é previsto para aquele dia na cidade e, ao longo do dia, ela vai acompanhando as regiões do município. Então, quando começa a chover, você consegue saber quase que em tempo real aonde estão acontecendo os maiores pontos de chuva, de alagamento. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte consegue, com isso, direcionar ações pontuais para as áreas de maior vulnerabilidade. Ainda assim, é um sistema que não é 100%, é um sistema que não é a prova de falhas e a cidade ainda assim não se prepara de forma adequada porque a gente vê, com até certa frequência, o estrago dessas chuvas de grande proporção no Belo Horizonte. Mas, pelo menos, o sistema de previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte, que eu acompanho, eu acho muito bacana e eu acho que é um exemplo a ser seguido por qualquer cidade média de grande porte. E, principalmente, esse tipo de sistema, ele não é caro e não é difícil de ser implementado. Com um aporte financeiro, principalmente, se você for pensar em estado, gestão pública, prefeituras, você, no município ali, você conseguir espalhar pela cidade sensores meteorológicos, estações, pequenas estações, para poder fazer o acompanhamento do clima e do tempo, da meteorologia local ao longo do dia e, com isso, criar um banco de dados histórico, que pode ser usado para pesquisa e que pode ser usado para a prevenção desse tipo de ocorrência, é muito barato. Não é difícil se capacitar pessoas para poder trabalhar nesse tipo de registro, mas parece que as cidades em geral e os órgãos de gestão, apesar de conviver com esse problema já há muitos anos e que ele cada vez está mais frequente, eles focam sempre no pós-tragédia, no pós-ocorrido, mas o foco na prevenção, ele não é muito levado a sério. E eu, creio eu, acredito que você investir na prevenção é muito mais barato e muito mais vantajoso, tanto pensando em dinheiro público, quanto pensando nas vidas, quanto pensando no bem-estar da população, é mais barato você prevenir do que você ter que lidar com a situação depois que ela aconteceu. Então, é algo óbvio que se repete para várias situações do Brasil, essa não seria diferente, mas se houvesse mais incentivo na ciência e na pesquisa, e se desse mais valor para esse tipo de ação, a gente colheria os frutos e teria uma qualidade de vida muito melhor, tendo em vista a realidade que a gente vive hoje, com tudo que a ciência pode abrangir, pode facilitar na nossa vida. Nessa questão climática e meteorológica não seria diferente.